E o mais inacreditável, gente, é que em seguida também faleceu a sua irmã, né? Pois é, a gente não tinha carro ali, né? E a minha irmã acabou falecendo nos braços da minha mãe e eu no telefone pedindo pro bombeiro chegar. Eu tinha tomado um remédio pra emagrecer e minha irmã, né, era por vaidade. Todos nós temos essa má circulação da minha família, meu tio faleceu disso, eu tenho má circulação, eu tomo o maior cuidado. E olha, eu vou te falar, não é fácil não, viu? É bem difícil, assim, e a gente quase não tem foto da minha irmã em casa porque essa dor, assim, me cicatrizou. E da onde você tirou forças, Thiago, pra continuar? O meu sonho. E pra você ter uma noção, imagina, eu perdi o meu pai, depois de três anos, morre a minha irmã, eu sendo animador de plateia, que eu precisava deixar a plateia lá em cima, eu fiquei 20 dias afastado muito mal, eu emagreci 10 quilos, e aí eu já era magro, aí quando eu cheguei na TV, eu tive um carinho tão grande de todos os funcionários, da plateia, a Luciana me homenageando, e eu fui encontrando forças ali. E aí foi acontecendo, eu fui melhorando, entendendo que eu precisava trabalhar, que era dali da emissora o meu maior sonho, que eu levava pra dentro da minha casa, onde tinha tristeza, a alegria e a vontade, que vamos ser felizes e vamos levar a vida, porque a gente não pode parar. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?